Olá amigos do YouTube, aqui é o Marcelo Pefister, olha a flor aqui na casa da minha irmã, que coisa linda, conheci agora uma espécie de flor de maio, olha que maravilha, não repare a imagem que está à noite, é do celular, olha que linda essa flor de maio e ao lado uma sabambaia, muito bonita, olha tamanho dessa sabambaia, sabambaia, ok pessoal, e está aí, essa lila, essa bela flor ornamental, ok, mais um vídeo aí do canal Plantas e Ervas Medicinais do Brasil, pessoal qualquer coisa deixe os comentários, deixe os comentários aí, você que está assistindo, escreva que no momento meu celular, estou com um problema no meu WhatsApp, que já 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 vou resolver esse problema, eu creio daqui uns 10 a 15 dias até antes, eu resolvo o probleminha aí no meu WhatsApp que não estava funcionando, mas você pode deixar a mensagem, ok, deixa a mensagem, quer falar comigo, deixa a mensagem aí, ok, assista o vídeo e nos comentários, deixe a mensagem nos comentários, para mim, Marcelo Pefister, ok, Deus abençoe a todos e obrigado por assistir este vídeo.